oi 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 fala rapaziada vou testar vane full letalidade cara é eu quero testar já um tempo desde que bufaram que era vane querendo testar fazer letalidade vamos ver o que que sai aqui vamos ver se dá bom se dá ruim estou contra o Ione de Ignite ele começou dando lix agora fiquei na dúvida estou usando chuva de lâminas chuva de lâminas golpe desleal golpe de oculares caçador de tesouros e na secundária espontaneidade e triunfo peguei essa runa para dar hit rápido tá ligado para ir bursar logo como é uma diana velho o Twin dela não vai ser E começou o top provamente né ou não 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 Pegue Bom, ele sinta pelo top ainda, véi Vou maximizar o quê? Obviamente, né? Esse que é o ponto de você fazer Vane com letalidade Isso, cara Ele tem Ignite, né? Cara, é interessante fazer uma coisa Vamos ver se rola Como ele não tem como voltar rápido E eu tenho É isso que eu vou fazer Pronto, agora eu fiz a wave Ele tá ferrado E agora ele vai ter que voltar a pé E a wave tá boa pra mim Ele vai voltar a pé Vai voltar avançado ainda Fora as creeps que ele vai perder Cobre XP de vantagem E bastante farm também A Diana tá bot Onde tá tranquilo Ele já quebrou minha ward Tô um nível na frente dele E tenho mais XP ainda pra farmar Nem farm ele tem Ele vai ficar level 4 Tá level 4 Já tô level 5 Vou quase abrir 2 níveis De vantagem nele Só usando o TP De forma eficiente Agora eu posso só esperar Pegar nível 6 E ir pra cima Mano, eu não dei o E Porra é essa, véi Como o E não saiu antes, véi Eu expliquei F Ele me mata Morreu? Não, não morreu Flash Ignite Mano, eu dei um misclick ali Muito monstro, né, véi Que droga Sei lá, meu mouse É, fi Ou eu só sou ruim mesmo Morri de tonto mesmo, véi Sendo bem sincero Só ter morrido ali Tudo bem Ele tá sem Flash Sem Ignite Quando ele voltar Eu vou dar win nele Peguei level 6 Eu ainda devo estar XP Na frente dele Eu sei onde a Diana tá É hora ainda Valeu Meu amigo Meu amigo Pai Olha o que Mas isso aí foi um crime Que você fez Ele sim Meu Jesus Caraca, irmão Eu não tô acostumado a jogar Com chuva de lâminas, véi Eu fui batendo nele Eu falei Ah não, vai estacar Meu ritmo fatal Eu falei Mano, calma aí Eu não tô de ritmo fatal Mano, que licinho O licinho errou esse Que doideira, mano Mas foi bom Foi bom Não foi ruim não Foi bem bom na real Tô na frente Em farm Tô na frente Tô na frente Tô na bot Opa O cara tá fazendo aqui, véi Nem vi que o licinho tava aqui Ele tem que ir base Se ele não for base Eu mato ele Eu tô bem na frente Em farm Bastante XP Na frente também Então tipo Nesse sentido Tá bem tranquilo Correio Correio Entendi não O cara é doido O cara tancou 10 hit da torre Ali, véi Olha Ah, beleza Ele vai voltar pra sombra Agora, né Voltou nada O ruim é que eu não vou conseguir Cara, que triste Vai dar Fechar o item Só se eu vender os dois Ah, foda-se Eu vou fazer isso Quem aí Vou ficar sem pote Mas Tem sustento Mas Ela tá aqui Deu dano, hein Nem vi quanto deu Mas acho que deu dano Tem alguém aqui Tem alguém aqui Pra onde ele tá correndo É muito Ó, tá vendo como ele tá jogando Tem alguém aqui A Diana tá aqui Com certeza, véi Ih Morreu É Flechou ainda Sim, mana Ah, cara Semana é foda, né Bicho Semana é foda Semana é foda Eu ia dar meu E Não deu O que isso aqui faz? Ah, não Não dá letalidade, não Quero letalidade Pegar a coletora Cara, eu quero life shield Tem algum Que dá letalidade Life shield? Não tem, né Ah, vou ter que fazer isso aqui Então mesmo Vendi a pote Pra comprar de novo Vendi o almoço Pra comprar janta Ainda não tem um stun Ainda não tem um stun Mano, se a janta Se a janta tiver aqui Eu morro Senão Eu consigo matar Ai, cura Obrigado Ah Ignite muito roubado Ignite, mano Muito roubado Muito forte Eu não consigo pegar as barricadas Agora já era Também vai acabar as barricadas Agora Não, para de formar Duas waves Minha, velho Sai fora O cara formou Duas waves Minha, mano Puta que pariu E o brother Caralho, irmão Não vai matar Ah, se é velho Que se acertar Mata Matou Morreu Foi de vala 20 segundos Minha ult Olha que tem zero Atax fish Também, né Ah Tá de sacanagem Pô, vai se fuder Né, mano Ah, cara Vai tomar no rabo Pô, que bagulho frustrante Do caralho, velho Caiu minha torre Ainda Ainda vai cair Minha torre, meu Não derruba não, mano Filha da mãe Vai morrer, pelo menos Falou Obrigado Falou Volte sempre Pelo menos eu vou levar a torre Agora Dá pra farmar a próxima wave Também Dá pra farmar a próxima wave Fazer a botinha de ataque speed Pra eu ter algum ataque speed Pelo menos Se não é osso Boa Pegando Acho que eu mato a caixa Em três tapas Quase Tá, não foi três tapas Mas eu preciso de mais itens, velho Mais uns dois itens Eu mato Que nóis O que você tá fazendo ali, velho Até fora Como não Não arde ali ainda Oh, eu Fechei o item também na base É bom que eleva a torre rápido Oh, rapidão Tá bom Tô bem forte, velho Mais um item de letalidade Eu fico gigante Então Tem o TP Eu vou bot Olha a caixa É fora, mano Um bot Cara Não posso dar face check aqui Tô de uma hora Aí Não Oh Sai Boa Nautilus Salvou pesado, pai Caraca Nautilus Me salvou agora, velho Ah, tem uma pink ali Que eu não vou quebrar, não Foda-se Vou dar esse over HP aqui Vou pegar mais letalidade lá Buscar mais letalidade pra nós Eu explito qualquer um, velho Eu preciso fazer esse item aqui, ó Limear da noite Aí vai ser bom Não sei se eu mato a Diana Ih, a Vex E a Vex mandou Interroga lá Nem tô preocupado com farm Véi O que que falta pro caçador? Falta só a Diana Justamente A própria aqui, ó Ih, não foi Cadê? F Cadê a Diana, velho? Caralho Que doideira Olha Que isso Futa ela, velho Vem Ih, deu bom aqui, hein Deu bom, deu bom Os cara tá levando mid ainda O bot E o wave bot Ah, mano O cara vai pegar minha wave, velho Sai fora, rapá Meu Jesus Fora, porra Fui na minha wave, cara Ainda não peguei O caçador de tesouros da Diana, velho Se tiver alguém aqui Vai ser o Ione Olha o dano que eu dou na torre, velho Rapaz Pô, leva a torre muito rápido Tem todo mundo aqui, velho Morri Eles tão esperando pra fazer Baron Quatro bot Não é o suficiente pra fazer Baron Será que precisa de mais O cara largou simplesmente Falou, foda-se Duas vidas Nice Quanto falta fechar o item? Quatrocentos, né? Um pouquinho Mano, sai fora, cara Mano, esse cara Ele é doente, velho Ele é doidão, mano Caralho Que maluco burro, velho Fica dividindo XP comigo, mano Sai fora, porra Mano Caralho, velho Como eu odeio jogar com gente Mano, isso aqui me dá agonia pra caralho, velho Olha esse maluco jogando, velho Por que que tu tá vindo dividir XP comigo, mano? Ah, vai Vai Irritar, mano Fechei meu item, pelo menos Vamos ver se tem alguém aqui Próximo Não sei qual que vai ser o próximo Talvez e omo Oxe Tá aqui o mínimo Pode Morreu Eita Chora Chora, chora Tem dano, hein? Acabou Pra acabar Olha o dano que eu vou dar na torre, ó Nossa, leva a torre muito rápido, mano É isso, rapaziada GG Vitória da Vayne top Full letalidade Vocês acharam? Eu achei que tava sentindo em torre, velho Mas confesso que eu esperava mais Um Raul e sim Ó, ganhei uma chave Acho que eu tenho baú pra abrir Prata 1 39 PDL, ganhei Rolou, cara da puta Top damage É isso Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E um forte abraço Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal